No dia 31 de março, o projeto Liga de Mercado Financeiro e o Programa de Extensão Suma Educacional receberam a comunidade para um evento sobre finanças pessoais e investimentos. Durante as apresentações, os participantes debateram sobre o mundo das finanças, além de conhecer a atuação dos dois projetos. O objetivo da Liga é formar líderes no mercado financeiro. Dentro da Liga, a gente educa os membros sobre a prova da CEA, certificações financeiras, sobre análise fundamentalista, evaluation. Então, a nossa ideia é formar pessoas que estejam aptas a trabalhar no mercado financeiro, se comunicar e se desenvolver aqui dentro. O Suma Educacional atualmente leva a educação financeira para 99 escolas aqui da região central do Rio Grande do Sul e impacta diretamente 30 mil alunos. Então, é um impacto bastante significativo. Apesar da popularização nos últimos anos, a educação financeira segue muito distante do povo brasileiro. E tanto a Liga de Mercado Financeiro quanto o Suma Educacional entendem que essa prática deve ser cada vez mais acessível a todos. A ideia, então, é que ela chegue de forma simples e de fácil compreensão aos estudantes e todos os membros da comunidade. Em fevereiro deste ano, o Serasa realizou um levantamento e apontou que cerca de 70 milhões de brasileiros seguem com o nome restrito. E os estudos apontam que esse número expressivo poderia ser evitado com o auxílio da educação financeira. Existe uma falta de educação financeira muito grande hoje no Brasil e isso tem diversas repercussões. Então, a primeira delas é o nível da inadimplência que existe no Brasil hoje. Só que muitas vezes as pessoas imaginam que inadimplência é um problema somente para aquela pessoa que está inadimplente quando, na verdade, isso aumenta o custo de capital, o custo de pegar dinheiro emprestado. Então, quando você aumenta esse custo, você cria, inclusive, desemprego, cria queda na renda. Porque, se você pensar aqui, esse custo da inadimplência não vai ser simplesmente arcado pela instituição financeira, pelo banco. Ele vai ser repassado a todas as outras pessoas, a todas as empresas que vão simplesmente pegar dinheiro emprestado naquela instituição financeira. Isso é o custo do banco. Ele só repassa, como qualquer outro produto. Então, à medida que esse custo é repassado para a sociedade, você vai ter, por exemplo, empresas que não vão conseguir abrir o seu negócio, que não vão conseguir manter o seu negócio ou simplesmente vão ter que demitir uma parte dos seus funcionários porque o custo de capital é muito alto. Para quem é acadêmico na UFSM e deseja participar dos projetos, acesse arroba lmfufsm e arroba sumoeducacional. Saiba mais no Instagram.